Música Dificuldades, limitações, qual é hoje o principal desafio dos conselheiros e da própria instituição? Aqui no Acre, nós podemos dizer que nos últimos oito anos, nós avançamos bastante. Os conselhos tutelares, são 23 conselhos tutelares que nós temos no estado do Acre. Todos eles estão com uma infraestrutura básica para funcionar. Todos eles têm carro, têm computadores, a grande maioria estão com internet, os que não têm por conta dessa situação do sinal, que tem algumas dificuldades em alguns locais do estado. Mas enfim, os conselhos tutelares do estado, a nível de estrutura física, como condições para trabalhar, eles estão muito bem assistidos. Agora, a rede, a rede sim, não só no Acre, mas em todo o Brasil, ainda precisa avançar bastante. Porque nem todas as demandas do conselho tutelar, elas são executadas a contento, por conta da deficiência da rede. Às vezes, falta vaga nas casas de acolhimentos, que o popular chama de abrigo. Às vezes, o conselho tutelar encaminha uma criança, um adolescente, para ser institucionalizada. E, às vezes, não tem mais vaga. Ou seja, a política, em alguns aspectos, ainda é deficitária. E nós estamos trabalhando, mesmo reconhecendo as dificuldades pelas quais as prefeituras passam, mas isso não impede nós estarmos lá, diplomaticamente, cobrando, mostrando que criança e adolescente, neste país, é constitucional, tem que ser prioridade absoluta. A propósito, Jota, a Rede Record de televisão está já divulgando uma minissérie que vai levar ao ar, a partir de 1º de dezembro. Essa minissérie trata exatamente dessa temática, do profissional, do conselheiro tutelar, da instituição do conselho tutelar. E a gente vai exibir agora o trailer dessa minissérie, mostrando um pouco dessa realidade, evidentemente, que é uma obra de ficção, mas que tem muito a ver com aquilo que a gente se depara no dia a dia. Vamos ver. O nosso sistema não funciona assim, só funciona na tragédia. Essa é a questão. Só funciona no caos. Você só mora, coitadinha. Você fez com a minha menina, seu desgraçado! Cada 15 minutos que eu passo aqui, ouvindo vocês planejando esse jogo político, são 15 minutos a menos que eu tenho para salvar uma criança. Que inferno! Conselheiro tutelar, boa tarde. Dá para registrar condenos anônimos? Você está preta para maltratar uma criança! Cadê minha filha? Arrubaram minha filha do hospital! Conselheiro tutelar não esconde criança. Conselheiro tutelar protege criança. Não, mas nós não temos vaga. Estatuto da criança e do adolescente. Se é alguma brincadeira... O que vai acontecer com a gente, mãe? Vocês vão ficar bem. Pode parecer pouco quando a gente pensa em todas aquelas crianças, mas se você for pensar bem, uma vida nunca é pouca coisa. Na vida real, suas crianças estão fora do jogo! Sempre dá tempo, filha. Calma. O senhor é legal, tio. Tem filho, Serena? Pai! Oh, filhão! Você cuida do filho de todo mundo e menos do seu. Eu vou ter que dar parte de você no conselho tutelar. Eu não quero passar por tudo de novo. Se a gente conseguir simplesmente apagar o passado... O que vai acontecer com a gente, por que vai acontecer com a gente, por que vai acontecer com a gente? É uma obra de ficção, como eu falei, mas que dá para traduzir um pouco da realidade. E a gente viu aí nesse trailer que uma coisa que deixou transparecer. Às vezes a burocracia, as falhas da rede de proteção, as deficiências do poder público acabam também limitando o trabalho de vocês. Esta semana, que se encerra amanhã, ela foi uma semana marcante para todos nós. Quando eu digo nós, eu me refiro aos conselheiros tutelares que, pela lei 11.622, tiveram um dia instituído. Então, nós temos o dia do conselheiro tutelar. É um reconhecimento da sociedade brasileira de quão importante é o papel deste servidor na garantia de direitos ameaçados ou violados. E aí, Rogério, nós temos algumas observações a fazer. Nós, enquanto formadores de conselheiros tutelares, nós, enquanto capacitadores de conselheiros tutelares, estamos há 24 anos, desde a promulgação do estatuto, tentando mostrar qual é o verdadeiro papel do conselheiro tutelar. É que o Brasil, ele ficou décadas regendo a questão da infância pelo chamado Código de Menores, que foi promulgado em 1927, reformado em 1979, sendo extinto com o advento do estatuto em 90. E dentro do Código de Menores, foi criado uma filosofia ou um entendimento muito distorcido da visão de direitos humanos de crianças e adolescentes. Para o Código de Menores, andar sujo, rasgado, descalço, já era tido numa situação irregular. E muitos destes adolescentes ou dessas crianças eram recolhidas, na época, pelos chamados juiz de menores, por meio de seus auxiliares, os chamados comissários de menores. E houve muitos abusos em relação a isto, recolhimento de crianças e adolescentes para as chamadas casas de internação, chamada de Funabem, depois de Febem, depois o popular chamava de pousada e tal. O Estatuto da Criança e do Adolescente rompeu com essa velha estrutura e criou dentro do Estatuto um órgão chamado de Conselho Tutelar, que nem de longe pode se parecer com o aparelho de segurança pública do Estado, que reprime, que faz abordagens, que faz determinadas ações, que vai reprimir o crime, que vai fazer alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o Conselho Tutelar. E aí o entendimento de uma boa parte da sociedade e até de algumas autoridades é que o Conselheiro Tutelar deve estar lá junto com a polícia, fazendo blitz, fazendo ronda, abordagens em bares e casas noturnas e coisas do tipo. Isso contraria frontalmente a natureza da finalidade do Conselho Tutelar, que é resgatar direitos ameaçados e violados de crianças e adolescentes. O Conselheiro Tutelar é um cidadão comum da sociedade que não tem competência para fazer esse tipo de trabalho que a polícia, que o aparelho de segurança pública do Estado é competente para fazer. Então, colocar o Conselheiro Tutelar numa missão dessa ou querer que ele faça é violar frontalmente a sua finalidade estatutária e legal. Muito bem. Quero agradecer aqui o Jota Conceição, a presença dele como presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Acre, que comemorou nesse dia 18 que transcorreu essa semana, o dia do Conselheiro Tutelar. Muito obrigado, Jota. Muito obrigado. Gazeta Entrevista vai para o intervalo. A gente volta daqui a pouco. Não saia daí. Música 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 Música